Isso aí é as produções Tá falando mal de mim O que não vai mais voltar Mundo pulmões, amiga Salvado e difama Mas não salva-se Com todas as mãos Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Vá ver comigo Seu mostrado, seu sapato, seu bandido Ai, amor Vá ver comigo Seu mostrado, seu sapato, seu bandido Brota aí no teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e de safado Brota aí no teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e de safado Brota aí no teu gemido Tô chamando mal de mim O que não vai mais voltar Mundo pulmões, amiga Tô chamando de gostoso e do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso e de safado Alô, Julinho Julinho do vencedor oitavo O melhor barco De Manaus do Brasil Pra Julinho 94.3 Bora Dona Ormida, bora Seu Zalto Restaurante Zalto A melhor comida de Manaus do Brasil Lá no calçadão do distrito Bora Paris, bora Jane A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Eu já tô invadindo Tico, tico nela Tico, tico nela Vem jogar carraba Vou fazer treinar a pera Vem jogar carraba Tico, tico nela Vem jogar carraba Vou fazer treinar Lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Tico nela Tico, tico nela A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca Alô, que já ouviu Tá te desafiando cinco mil Aham! Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Tico, tico nela Tico, tico nela Tico, tico nela Vem jogar carraba Vou fazer treinar a pera Vai fazer treinar a pera Pra de já, alma Aham! Tu vem jogar carraba Vou fazer Lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho Fazer treinar a pera Vai ser tico, tico nela Tico, tico nela Vem jogar carraba Vou fazer treinar a pera 94.3 Na melhor rádio do Brasil Aham! Rádio do Brasil Aham!